Fala, torcida do Fogão! Fala, galera! Boa tarde pra todo mundo. Sejam todos muito bem-vindos ao canal do Anderson Mota. Vamos falar do Botafogo de futebol e regatas. Cara, vazamentos de negociações atrapalham? Mais uma vez, um vazamento onde o Botafogo tenta, negocia com um jogador de Europa, que é o caso do Alon, Napoli, Everton, seleção brasileira. O Botafogo negocia com ele e se vaza a notícia e abre a concorrência. E aí, isso atrapalha na hora de fechar uma negociação? Vamos falar sobre isso. Cara, dinheiro no bolso. O Botafogo vai ganhar um bom valor pela venda do Caio Alexandre. O Fortaleza tá vendendo o Caio Alexandre para o Bahia. E o Botafogo vai ganhar um dinheiro com isso. Correto? E também, cuesta. O Botafogo, no mínimo, vai receber o que gastou com o cuesta. Então, dinheiro chegando no Botafogo. E uma outra situação também. O Campeonato Carioca muda o seu regulamento e aceita sete estrangeiros por partida. Isso é ótimo para o Botafogo. Nós vamos falar isso tudo agora aqui no canal do Anderson Mota. O canal do Anderson Mota é aqui que a gente se encontra. Meus amigos, muito obrigado pela moral, muito obrigado pelo carinho. Se inscrevam no canal, me ajudem a chegarmos aos 42 mil inscritos. Esse vídeo tem o oferecimento da PagBet. Pessoal, esse vídeo tem o oferecimento da PagBet. Sim, PagBet Casa de Apostas. Confira o vídeo aí. Quem que você acha que vai fazer o gol primeiro, hein? Eu ficarei de olho. Boa, boa. Gostei, eu também acho. E a vitória? Eu prestei. Sensacional isso daí. Se o palpite é bom, vai dar bom na PagBet. Porque acertou, tá pago. PagBet, a bet mais segura e mais rápida do Brasil. Sim, pessoal, na PagBet o depósito mínimo é de somente um real. Então, com um real, o cliente já pode começar a apostar e começar a ganhar dinheiro. O saque e depósito é rápido e é via Pix. Suporte 24 horas é humanizado para tirar dúvidas do cliente. Cotações altas. Cadastro rápido e sem burocracia. Na PagBet é possível encerrar a aposta quando quiser. Você tá ganhando, já tá valendo a pena. Você pode cancelar a sua aposta. E na PagBet você pode apostar em Aviator. PagBet, acertou, tá pago. Beleza, galera. Vamos começar logo pelo Caio Alexandre. PVC revela valor de venda de Caio Alexandre do Fortaleza para o Bahia. Botafogo pode receber quase 10 milhões. O jornalista Paulo Vinícius Coelho divulgou nesta segunda o valor da venda de Caio Alexandre do Fortaleza para o Bahia. Segundo ele, em seu blog, no UOL, o preço foi de 5 milhões de dólares. Praticamente 24,3 milhões. O Botafogo tem 40% dos direitos econômicos e pode receber quase 10 milhões. 9,72. Aqui não fala a transferência de clube formador também, que o Botafogo ainda ganha uma pequena porcentagem sobre isso. Além disso, o Glorioso tem a receber o valor do mecanismo de solidariedade, ao ser calculado de acordo com o tempo que o volante ficou na base do Botafogo. Eu quero lembrar que ele fez a base toda no Botafogo, tá? O PVC chegou a publicar em seu blog que a venda seria de 7 milhões, mas o texto foi corrigido com uma errata posteriormente. A informação é de 5 milhões. O Fortaleza tem 50% dos direitos, o Botafogo 40% e o Vancouver 10%. Então, aí, pintando 10 milhões para o Botafogo. E também, o Botafogo topa negociar o Vitor Cuesta com o Bahia, desde que o valor investido na compra junto ao Internacional. O Botafogo decidiu aceitar negociar Vitor Cuesta com o Bahia. Antes, reticente em reforçar um rival brasileiro, o Clube Alvinegro agora topa vender o zagueiro argentino, mas com uma condição, de acordo com o Matheus Medeiros. A ideia do Botafogo é negociar o Vitor Cuesta pelo mesmo valor investido para comprá-lo junto ao Internacional. Foi mais ou menos 500 mil dólares. O Botafogo pretendia negociar com o Inter Miami, mas os empresários do jogador não aprovaram as condições. Cara, eu falei isso na live, eu não gostei, eu acho que o Botafogo tinha que ter batido o pé firme, mas falei com pessoas e eu entendi o porquê. O Botafogo não quer o Vitor Cuesta e eu entendi. Entendi o porquê o Botafogo não quer ele, né? Vai com Deus, não vou entrar muito nesse mérito não, porque é chato, mas entendi. Então, o que o Botafogo ganha esses 2 milhões aí? Então, pensando melhor, pensando bem, a venda do Caio Alexandre e a venda do Cuesta foi a vinda do Savarino. Vamos falar assim? Tá? Com certeza. Porque é 12 milhões e meio que o Botafogo vai lucrar com esses 2, foi o valor investido no Savarino. Pessoal, seguinte metade do vídeo, 5 segundos para deixar o like. Partiu? Muito obrigado pela moral, muito obrigado pelo carinho. Se inscreva no canal, me ajudem a chegarmos aos 42 mil inscritos. Fergi muda regulamento do Campeonato Carioca e aumenta a limite de estrangeiros. A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro comunicou nesta segunda o aumento no limite de jogadores estrangeiros relacionados por partida. De acordo com a Fergi, os clubes concordaram com a utilização de 7 gringos por jogo, em vez de 5. A medida ajuda principalmente os grandes clubes que contam com diversos estrangeiros, como é o caso do Botafogo. Leia a nota por Marcelo Viana, que é o vice-presidente de competições da Fergi. Artigo 47 do Estatuto da Fergi é claro ao indicar a competência exclusiva da presidência da Fergi para aprovar o regulamento geral de competições. Considerando o artigo 18, é claro ao descrever a competência para promover a adaptação do regulamento. Então é aquilo, não vou me estender muito nisso não, porém agora o Botafogo pode sim jogar com 7 estrangeiros. Lembrando que o Botafogo nesse momento tem 10 com a chegada do Manafá, mas se você parar para pensar, 10. Mateu Ponte, terceiro lateral, correto? Portanto, o Adamo, quarta opção de atacante. E o Jacob Montes, nem relacionado é. Então o Botafogo acaba ficando com os 7 mesmo, não vai ter muito problema. Se vier um outro estrangeiro com uma característica de titular, aí sim o Botafogo vai ter que escolher, principalmente entre Diego Hernandes e Segovinha no banco. Mas por enquanto, os 7 estrangeiros podem ficar tranquilamente, certo? Agora, vamos falar sobre isso daqui. Vazamentos atrapalham, né? Foi noticiado essa semana que o Botafogo tem negociações avançadas com o Alan, um volante de bom nível, tá? Eu acho que mudaria muito o nível do meio campo do Botafogo. E hoje saiu uma notícia, através do lance, que o Vasco tem um interesse no jogador, correto? Acredito que muito em breve também haverá outras notícias que outros clubes terão interesse. O que muda sobre isso? Conversei com pessoas, pessoas falaram que o jogador tem total interesse em jogar no Botafogo, tá? O grande empecilho está sendo uauada nesse momento. Só que o empresário, presta atenção, toda e qualquer negociação, o empresário ganha uma participação, ele ganha uma porcentagem na transferência. E é aí que vem o porém. Quando o empresário solta essa informação, porque ele quer o quê? Ele quer valorizar o jogador, ele quer colocar o jogador na mídia e quer concorrência. Um salário maior para o jogador, uma porcentagem maior da revenda para o próprio empresário. E aí vira leilão, tá? Tentaram fazer isso com o Savarino, o Botafogo simplesmente fechou com o Savarino. Tentaram fazer com o Alexander Barbosa e o Botafogo simplesmente fechou com o Alexander Barbosa. E agora, como é que será com o Alam? Não sabemos, tá? O que a gente sabe é que a diretoria do Botafogo ainda confia num possível acerto. Volto a dizer, se o Botafogo não chegar no Awada e não colocar um bom dinheiro, ele não vem. Porque os árabes, a galera lá do Oriente Médio, não é fácil de se enrolar, tá? É aquilo, tá nas mãos do Botafogo. Acredito eu que tá nas mãos do Botafogo. Meus amigos, hoje, às 19 horas, live aqui no canal do Anderson Mota, tá bom? Conto com a presença de todos vocês às 19 horas. Antes de sair, deixe o teu like e deixe a tua inscrição. Grande abraço, saudações alvinegras e ó, fui! Valeu, galera!